Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui em frente ao Terminal Hidroviário de Belém. E olha só que interessante, hein? Guichês de passagens. Só que agora não é para o ônibus, agora é para pegar o barco. E deixa eu te perguntar, se você tivesse que planejar uma viagem de férias, uma viagem a trabalho, você iria pegar estrada? Você iria para um aeroporto? Pois é, a maior parte da população brasileira está concentrada na porção centro-sul do nosso estado. E aí, indica o seguinte, nós temos as grandes veias pulsantes das rodovias, nós temos terminais aeroviários muito, mas muito aglomerados, mas aqui na porção norte do nosso país, temos uma característica muito especial. Então acompanhe o vídeo, que nós vamos meter bronca no transporte fluvial agora. É isso aí, Terra Negra! Estamos aqui na Hidroviária de Belém. Daqui partem barcos em direção a Manaus, Ilha de Marajó, Macapá e outros destinos da região. Isso deixa muito claro e marcante a importância do transporte hidroviário, principalmente para a população. Afinal de contas, aqui os rios são as ruas. Novo terminal de Belém, inaugurado para dinamizar as relações, a movimentação de pessoas nessa que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, nessa que é a maior região do Brasil. Sim, estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados. E as interações estabelecidas dentro dessa grande região brasileira, muitas vezes são apoiadas nos rios. Importante dizer que desde as navegações históricas, quando Francisco de Orelhana, por exemplo, em 1542, navegou do Peru até a foz do rio Amazonas, o povoamento dessa região se estabeleceu através dos rios. E até hoje, a circulação de passageiros, a circulação de cargas, depende profundamente do rio. Importante também dizer que essa circulação, ela converge para a metrópole. Estamos falando de uma das maiores metrópoles do Brasil e numa das maiores metrópoles da Amazônia. Obviamente, o fluxo de mercadorias e o fluxo de passageiros converge para essa cidade. E também se dispersa dessa cidade. É a polarização que a metrópole exerce. Então, estabelecemos aqui interações através dos rios. Um movimento que muitas vezes, ele se estabelece entre o fluxo regional, o fluxo interestadual, intermunicipal e até mesmo internacional. É exatamente o papel da bacia, também como eixo de movimentação de pessoas. Vale a pena lembrar agora do James Lovelock, o criador da teoria de Gaia, que considera a Terra como organismo vivo, um ser pulsante. De acordo com ele, as redes hidrográficas do nosso planeta são uma espécie de rede circulatória de Gaia, a rede circulatória do planeta Terra. E é justamente nessa rede circulatória que nós temos uma grande, uma gigantesca circulação civil e de mercadorias aqui na Bacia Amazônica. Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui numa embarcação com destino à ilha de Marajó. Essa embarcação tem a capacidade de aproximadamente 847 passageiros. São três andares. Isso aqui equivale a mais ou menos 20 ônibus. Nós vamos fazer uma viagem de Belém à ilha de Marajó. Isso dá mais ou menos umas três horas de viagem. O custo médio da passagem é de R$ 30,00. Então percebemos que as hidrovias têm um papel muito importante na formação dessa circulação de pessoas na Amazônia. é um transporte de fácil acesso, é um transporte barato que viabiliza essa circulação, essa troca de bens e também a circulação de pessoas. As redes urbanas amazônicas se conectam muito com os rios. Importante dizer que, desde o início da história amazônica, os rios estão presentes. E aqui não é diferente. Nós entendemos que os rios exerceram uma função de povoamento, de núcleos urbanos que se constituíram à margem desses rios. E aqui, no tempo presente, isso continua sendo uma realidade. Aqui, a população amazônica depende crucialmente dos rios para o seu transporte. E é um transporte que deve ser exaltado, deve ser valorizado, pois, afinal de contas, é um transporte com um impacto muito mais baixo. Estamos aí, navegando na bacia amazônica com você, fora da caixa. Mais uma vez, Terra Negra aqui com vocês, fora da caixa. Estamos em uma das maiores bacias hidrográficas do planeta Terra, a bacia do rio Amazonas. E nos ocorreu aqui a seguinte reflexão. Bacia do Amazonas. Vamos pegar esse rio como exemplo do seu alto, médio e baixo curso. Aqui onde nós estamos agora, estamos navegando no baixo Amazonas. Um trecho onde esse rio apresenta um perfil longitudinal extremamente suave, o que colabora e muito para viabilizar isso aqui, o transporte hidroviário. Lembrando que aqui na região amazônica, esses rios de perfis suaves, que acabam formando grandes planícies, correspondem a uma das poucas formas de ligação entre as mais variadas cidades, da ausência e a dificuldade aqui da implementação do transporte rodoviário. Esses trechos que nós estamos navegando agora, trechos de topografia suave, são trechos que do ponto de vista físico, colaboram e muito para o desenvolvimento do transporte hidroviário aqui na região. E em relação ao custo de transporte? Vamos dividir basicamente em dois custos. Primeiro, o custo relativo ao frete, propriamente dito. Evidentemente, quanto maiores as distâncias, uma vez que um comboio de embarcações é capaz de transportar uma carga maior de algum tipo de produto, algum tipo de gênero agrícola ou até mesmo minérios, ele teria um custo de transporte, um custo de frete, bastante inferior quando comparado ao custo de transporte do modal rodoviário. Veja bem, para o escoamento da produção de soja, nós utilizamos, no máximo aqui no Brasil, para o transporte rodoviário, os caminhões bitrem-graneleiras, que têm uma capacidade de carga que varia entre 40 e 50 toneladas. Entretanto, um comboio composto por mais de 15 embarcações seria capaz de transportar um número imensamente superior quando comparado à matriz rodoviária. E, evidentemente, quanto maior for a distância de transporte, menor será o custo de frete. Por isso, modal hidroviário sai na frente. O João enfatizou também o custo energético disso. Se pensarmos por um viés ambiental, se trabalharmos com a característica mais importante hoje da agenda ambiental dos países, que seria a emissão de CO2 para a atmosfera, o modal hidroviário também sai à frente de qualquer outro modal pela sua capacidade de transporte. Mais um detalhe importante. A gente não pode focar apenas no custo de frete, no custo de transporte. Temos que pensar também no custo de implantação dessas vias. Nesse caso, varia muito de acordo com a bacia que você está inserido, varia muito de acordo com o tipo de rio e relevo que você está inserido, mas os custos para a implantação de midrovia podem superar, e muito, os custos para a implantação do modal rodoviário em um determinado país. Justamente por isso, indica-se que, para curtas distâncias, o modal rodoviário, dada a sua flexibilidade, seja muito mais interessante quando comparado a outros modais. Porque, no caso das hidrovias, nós temos um elevadíssimo custo de implantação dos terminais hidroviários, dos terminais portuários, além dos custos das obras de engenharia, como a retilinização de canais, dragagem, derrocagem, e uma série de outras obras estruturais que são necessárias para a implantação de midrovia. Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui, ao lado do comandante Raimundo. Vamos fazer aqui algumas questões, para o comandante, sobre as condições aqui de navegação na região aqui da Bacia Amazônica. Comandante, quais seriam as melhores e as piores épocas para a navegação aqui? A navegação é de acordo com o tempo. De verão, a navegação é melhor de manhã, parte da manhã, mais cedo. Agora, no inverno, varia de acordo com o tempo, porque no período chuvoso, mas dá menos vento. se torna mais fácil para viajar de tarde, no inverno, na hora de manhã, a viagem é sempre melhor. O fluxo de passageiros, comandante, é intenso aqui, especialmente no verão, não é isso? O senhor acha que existem coisas a melhorar na infraestrutura de transporte hidroviário aqui da região? Ah, sim. A possibilidade de melhorar, sim, porque já está um pouco melhor, já melhorou um pouco, né? Hoje em dia tem um transporte mais de melhor qualidade. e com o tempo vai chegar o transporte mais rápido, né? E mais seguro, né? Mais aperfeiçoado para a navegação. Horário de chegada, de partida. A tendência é melhorar. Às vezes a gente fica sem visão de nada, né? Mas aí a gente já está acostumado, né? A gente já tem um conhecimento também da posição que a gente viaja. Temos a parede também, que ajuda a navegação. E como você falou para mim, do transporte rodoviário, lá tem a diferença, lá que não existe, né? Você tem uma estrada, e aqui não, você trabalha com a natureza, de repente ela muda. O clima da gente, ele é um clima diferente dos outros. E olha que está temporal aí, fecha tudo. Mas a gente já está acostumado, a gente já está preparado para isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.